Música É isso aí, Evandro Rofini, vou mandar um beijo pra galera que está compartilhando demais o PlayBT nas redes sociais Especificamente no Instagram, a galera da Sunset Beat Sports, Carlos Carvalho, Henrique Nader, Tabata Funka Funk, perdão, Caio Gatti, Caio Vida, galera da Hands On, Daniel Camilo, abraço pra você É, que ponto, hein, que ponto, hein Abre os braços, a italiana e fala pra Paty Meu, deixa cair uma aí, tá demais, hein E vai cumprimentá-la ali, dando os parabéns Música 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 Música